O senador Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, cancelou no fim da manhã o depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo. Ele é o autor do relatório falso sobre as mortes da Covid-19, usado pelo presidente Jair Bolsonaro para colocar em dúvida os números oficiais do próprio Ministério da Saúde. Figueiredo já estava no Senado e terá que votar ao Congresso em uma outra data. Segundo Omar Aziz, a reunião foi adiada para que os senadores possam participar das discussões da medida provisória de privatização da Eletrobras. A votação desse texto no Senado precisa acontecer até o dia 22 para que tenha validade. Hoje também deveria ser ouvido o empresário Carlos Wizard, membro do chamado Gabinete Paralelo. Wizard não foi a CPI e por isso os senadores pediram a retenção do passaporte e a condução coercitiva do empresário. Tanto Wizard quanto Figueiredo conseguiram ontem no Supremo Tribunal Federal o direito de permanecerem calados durante a sessão. Mais informações sobre a CPI você confere ao longo da nossa programação e a cobertura completa no Jornal da Cultura. De São Paulo, Laís Duarte. A Polícia Federal montou operação para investigar crimes cometidos contra lideranças indígenas Munduruku e também agentes de segurança aqui no Pará. A ação conta com o apoio da Força Nacional e Força Aérea Brasileira, tendo como objetivo prender os envolvidos em ataques durante a Operação Mundurukânia, realizada no final do mês de maio deste ano, que investiga práticas clandestinas de garimpo em terras indígenas do município de Jacareacanga, aqui no Pará. Na ação desta semana, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, além de outros seis de prisão que foram expedidos pela Justiça Federal. Os crimes investigados são de associação criminosa, incêndio, atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial, aéreo e coação no curso do processo. De Belém, Diogo Pugé. Música